Na jovem democracia brasileira, o voto registrado aqui na urna eletrônica ainda é obrigatório. Mas já existe a possibilidade de o cidadão contribuir de livre e espontânea vontade no processo eleitoral. Aqui em Juiz de Fora, por exemplo, mais da metade dos mesários trabalha de forma voluntária. E uma série de motivações leva essas pessoas a trabalharem para que tudo corra bem nas eleições. É uma forma de demonstrar o nosso apoio à democracia, à liberdade e onde todos têm em expressar com dignidade o seu voto. Eleger seus candidatos que vão governar, seja o município ou o país, num decorrer de quatro anos. O mesário, ele não está trabalhando para o governo, ele não está trabalhando para político nenhum, nem mesmo para a justiça eleitoral. Ele está prestando um serviço ao regime democrático. E isso é muito importante. Mas o que faz um mesário? A gente dedica um tempo da nossa caminhada para que as eleições transcorram tranquilamente e com segurança. Ele recepciona o eleitor, ele trabalha com a urna eleitoral, digita o título do eleitor para habilitar o eleitor para votar. No dia da eleição, ele trabalha de 7 às 17 horas. Ele faz toda a tramitação que o eleitor precisa para votar. Ele inicia a sessão, imprime os boletins da urna, que são as herésimas no primeiro momento. E no encerramento, ele faz a gravação da mídia de resultado. E os boletins também que saem da urna eletrônica, ele encaminha para a junta eleitoral. De acordo com Feliciana, de 60 a 70% dos 4.800 mesários distribuídos nas quatro zonas eleitorais do município, são voluntários. Este ano teve bastante voluntário, porém não cobriu toda a necessidade, todas as zonas. Porque temos muitos eleitores que são do grupo de risco, mesários que são do grupo de risco, que pediram a dispensa dos trabalhos. Então a gente não supriu toda a necessidade, mas realmente tem bastante. Cada ano que passa, mais voluntários. É a segunda vez que eu sou juiz eleitoral, quem juiz de fora. Na primeira ocasião, e foi nas eleições presidenciais que antecedeu esta última, eu já me surpreendi aqui em juiz de fora com a preocupação que as pessoas têm em auxiliar a justiça eleitoral. Me pareceu uma característica do juiz forano. Eu não encontrei isso, eu tenho 23 anos de magistratura, não encontrei isso em nenhuma outra cidade. Uma lei garante alguns benefícios para os mesários, quer sejam voluntários ou convocados. Eles recebem auxílio, alimentação e folgas correspondentes ao dobro de dias trabalhados e de participação em treinamentos. Além disso, o exercício da função de mesário pode valer como critério de desempate em concurso público, caso haja essa previsão no edital. Vale a pena ser voluntário. É uma forma da gente ter consciência do nosso trabalho. Além de ser eleitor, como qualquer um, como qualquer cidadão, nós também prestamos com dignidade esse trabalho à sociedade brasileira. Quem não faz parte do grupo de risco da Covid-19 pode entrar no site do TRM Minas Gerais e se inscrever como mesário voluntário até o dia 14 de novembro. O mesário se voluntariar, isso sempre foi possível. O que não havia e hoje já existe, são esses mecanismos para facilitar ao mesário, ao cidadão, se habilitar como mesário. Hoje ele pode pelo site, diretamente vai pelo site do Tribunal Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, pode se habilitar e também pelo é título. O juiz eleitoral afirma que o país precisa de pessoas ajudando o processo democrático. Para José Alfredo Junger, esse é um ônus da cidadania. Eu vivi uma época que nós não votávamos para o governador e nem para o presidente da república. Então, quer dizer, nós temos que cuidar da nossa democracia. E cuidar da democracia significa participar efetivamente do processo democrático. Uma das formas seria a pessoa se habilitar como mesário e auxiliar nos trabalhos da justiça eleitoral. Faz parte do crescimento da população brasileira, entender que ela precisa fazer parte, porque a gente tem muito hábito de falar que não gosta de política. Então, eu acho que isso é muito importante para nós. Então, eu acho que isso é muito importante para nós.